Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Deixa a tia falar uma coisa pra vocês. Hoje a tia trouxe pra vocês a nossa aula de linguagem com uma letrinha. Quem sabe aí em casa que letrinha é essa? Mas antes da tia apresentar pra vocês essa letrinha, na verdade a tia vai revisar essa letrinha, tá certo? A tia vai cantar uma música com vocês aqui agora de várias letrinhas, tá certo? Aí quando a música terminar a tia apresenta pra vocês qual dessas letrinhas nós iremos estudar. Tá certo? Vamos lá? A, T, C, D, E, F, G, H, I, J, L, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, V, T. De novo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, N, 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 O, T, T, R, S, T, O, X, T, T Dá pra dançar, ó Vamos aprender a letrinha A letrinha A letrinha A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, N, 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 O, T, T R, S, T, O, X, T, T A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, N, 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 O, T, T A, B, C, N, N, O, T, 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 T A, B, C, D, E, F, G, H, I, N, 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 N vai apresentar para vocês agora apenas uma letrinha, tá bom? Nós já estudamos as vogais, que é o A, E, I, O, U. E agora, nós vamos estudar as consoantes, tá certo? E a nossa primeira consoante é a letrinha B, isso mesmo, B. Todo mundo diz em casa B, B de quê, Tia Fran? Vamos lá, B de bolo, que delícia, bolo. B de bolo, B de bombom, B de barco, B de boneca, tá certo? Nós podemos usar a letra B em várias palavrinhas. Tá bom? B de brinquedos, isso mesmo. E a Tia Fran vai mostrar para vocês agora duas formas de escrevermos a letrinha B. Olha aqui, a gente tem esse B e esse B. E vocês vão copiar em cada traço a letrinha B. Vocês vão praticar a letrinha B, tá certo? Aqui abaixo, vocês vão pintar o que começa com a letrinha B. O bolo começa com a letrinha B? Começa com a letrinha B. O bombom, a bicicleta e a bola, tá certo? E aqui, abaixo, vocês irão escrever o lindo nome de vocês. A tia vai receber essa folhinha na escola, tá certo? E a tia quer ver como é que vocês estão escrevendo o nome de vocês. A tia tem certeza que tá ficando lindo, tá certo? Porque vocês têm uma ajuda em casa, sim. É uma ajuda muito especial que é do papai e da mamãe. Não é verdade? Então, a tia vai receber lá na escola, tá certo? E a tia vai ver como é que vocês estão praticando a letrinha B e o nome de vocês, tá bom? A tia tem certeza que tá a coisa mais linda, tá bom? Essa folhinha da tarefinha, né? Nós estamos usando a folhinha, tá certo? Ou vocês vão pegar, o papai ou a mamãe vão pegar na escola ou imprimir, tá certo? A tia Fran vai ficando por aqui, vai deixando um beijo bem forte, um beijo, sim, bem carinhoso pra cada um de vocês, tá bom? O meu abraço, tá certo? E assim, com muita fé, com muita esperança, que logo, logo, né? Nós iremos voltar pra nossa salinha de aula, tá bom? Um beijo, meus amores!